Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos para mais um vídeo que começa aqui no canal. Pra você que tá chegando agora aí no canal, seja muito bem-vindo. Pra você que gosta desse tipo de conteúdo, já vou pedir que me ajude dando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo por aqui. E hoje é dia de compra do mês. Fui ao supermercado com o Enzo fazer compras. Hoje eu não estou nem com meu marido e nem com o Davi, porque o Davi tá pra escola. E em casa acabou tudo. E essa é a primeira compra do mês para a casa nova. Então assim, já as coisas já tinham, tava quase acabando tudo. Então eu fui no supermercado fazer uma bela de uma compra. Eu particularmente gosto muito quando é dia de compra do mês. Eu adoro fazer compra em família. Então mostrando pra vocês, gente, o valor do feijão. Deixa aqui pra mim nos comentários se o feijão na cidade de vocês está o mesmo valor. Gente, o tomate também subiu muito de preço, né gente? Subiu de preço de novo. Aqui tá R$9 o quilo do tomate. E assim, uma dica que eu dou é sempre fazer uma listinha antes, se programar, se organizar. E comprar só o que necessita mesmo, o que é necessário. Aproveitar também todas as promoções que tiver no supermercado. Eu aproveito mesmo. Adoro uma promoção. Já fico de olho. Igual esse óleo aí que é R$5,28, né? Tá na promoção. Então é claro que eu optei por pegar o óleo que estava na promoção. Cada centavo já faz uma diferença enorme. Já economiza, né? O bolso da gente. Então é muito importante a gente verificar o que que compensa, o que que não compensa. E aí, gente, eu tava olhando esse parmesão aí. Eu tava olhando os valores, né? E eu tava vendo o que compensa levar e qual que não compensava levar. Peguei somente um. E o Enzo já tava pedindo um miojo aí. Peguei esse kit aí, gente, que como acabou aqui em casa. E a gente gosta de temperar uma carne pro churrasco, né? Meu marido gosta. E aí foi olhar a maionese. Eu sempre gosto de levar essa marca aí. Porque ela é boa, né? Muito boa. Gosto muito dessa marca. E também, quando você acostuma com a marca pra poder pegar outra marca. Depois que você já acostuma a usar aquela marca daquele produto. Aí já fica mais difícil também. Então, assim, eu gosto muito. Eu sempre acabo pegando as mesmas marcas. De vez em quando eu mudo nas marcas. Mas, geralmente, nos produtos de limpeza, né? Ou uma marca nova. Eu vou lá e compro pra poder estar testando. E aí eu tô olhando aí os molhos de tomate, gente. E essa marca aí que eu peguei, ela é boa. Bacana. Mas aí eu tava olhando e eu falei assim. Ah, eu vou levar essa marca esse mês. Mês passado eu peguei. Foi a Predilecta. Mas aí, esse mês eu resolvi levar dessa daí. Parece que é bem mais concentrado, né? O molho de tomate. E aí, gente, eu fui pra parte do caldo quinó, né? Dos temperos e do sazon também, folhas de louro e etc. Eu peguei dois tabletes de caldo quinó. Coloquei aí no meu carrinho. Mas é claro, pessoal, que se a gente não tiver dentro das condições de levar aquela marca que você já tá acostumado a usar, você pode tá optando, né? E comprar pela marca mais em conta que tem dentro do supermercado. Sem problema nenhum, né? E a gente pode se reinventar também. A gente tem que ser criativo na hora de fazer as compras. Aí eu já fui pra parte dos temperos. Tô mostrando pra vocês aí os valores, né? R$4,88 e R$3,95. Aí é claro que eu vou levar o de R$3,95. Porque ele tá mais em conta. Igual eu falei pra vocês. Qualquer diferença de centavo no nosso bolso já ajuda bastante no fim do mês. E tá aí o Enzo me ajudando. E aí já fui pra parte do vinagre. Como em casa tem vinagre de maçã, e aí eu precisava comprar um vinagre de álcool, né? Pra me fazer a receitinha lá que deu errado lá, da pasta brilho. E o vinagre de álcool é muito bom, né, gente? É tudo. Ajuda muito na limpeza da casa também. Serve pra fazer as receitinhas, né? Dicas de limpeza. Eu recebi uma crítica no último vídeo de faxina que eu fiz. E assim, gente, eu sempre falo que eu criei esse canal pra mostrar a minha rotina, né? Vida real de dona de casa, de mãe. E aqui procuro mostrar a minha realidade. Mas eu não sei de tudo. Sempre o que eu aprendo, eu procuro passar aqui pra vocês, dar dica pra vocês. A unha bateu a cabeça aí, mas não machucou, graças a Deus. Mas, assim, sempre procuro mostrar a minha realidade. E é sempre a gente tá aprendendo com os outros, trocando dica com vocês. E pra mim, assim, foi um grande aprendizado ter criado esse canal no momento que eu estava, no momento depressivo, né? Tinha acabado de perder a minha mãe, igual muitos aqui sabem. E foi muito bom, porque eu venci, eu superei. E eu quero também ajudar outras mulheres, mães, dona de casa, a superar, né, o momento difícil que está passando. Esse canal serve como motivação, te motivar a cuidar do seu lar, cuidar da sua casa, a te incentivar. E aqui eu recebo dicas, dou dicas. E é um aprendendo com os outros. Nós somos amigos, somos uma família. E eu agradeço muito vocês pelo carinho. Eu agradeço a Deus todos os dias, quem me acompanha, quem está aqui comigo. E enfim, pessoal, comprei aí esse requeijão, né? Todo mineiro gosta de um bom requeijão. Muita gente me pergunta, ah, você não compra carne? Não, gente, no supermercado eu não compro carne. Eu venho só fazer a compra do grosso mesmo. Verduras e legumes a gente compra aqui no sacolão, chama sacolão. E a carne a gente costuma comprar no açougue. Mas estou pensando aí na possibilidade de fazer compra de carne no supermercado, dependendo, porque no açougue onde a gente compra, lá não aceita cartão de crédito, lá é só no dinheiro. E vocês sabem, né, gente, o preço da carne como está, né? Está tudo muito caro. Então a gente opta comprar no cartão, porque assim divide e fica melhor. E aí, gente, eu estava olhando aí, mostrando para vocês o preço, né, do papel higiênico. Peguei dessa marca aí, peguei esse papel higiênico, peguei o sabão em barra também. Essa marca aí também é muito boa. E aí já estou na parte dos produtos. Só que esse mês, gente, eu não vou comprar produtos, porque esse mês eu comprei no meu cunhado, na mão do meu cunhado, ele vende produtos de limpeza. E é galão de 5 litros. Então aí dá para bastante tempo, sem esquentar a cabeça. Mesmo assim eu parei aí para mostrar para vocês o valor do produto. Esse sanol aí, gente, ele é desengordurante e ele está R$ 12,95. E mostrei para vocês aqui o preço aqui do Veja aqui, né, R$ 3,98, R$ 3,49, né, IP também é muito bom. Aí eu parei para olhar esse produto aqui, eu nunca tinha usado ele, nunca usei, nunca testei. Aí eu estava pensando se eu levava ele ou não, ele estava R$ 8,90. Mas aí, gente, eu fui, eu precisava de um CIF ou levesse aí, que é um parecido também, tem a mesma função. E aí meu carrinho já está cheio, eu já estou aí na fila do caixa para poder passar. Já cheguei em casa das compras e agora eu vou mostrar para vocês o valor total de cada item. Primeiro eu vou organizar na mesa, aqui os alimentos e mostrarei o valor total. Olha aí, pessoal, né, acabamos de chegar em casa, foi uma correria. Passei na escola, peguei o Davi, vou mostrar para vocês agora cada item que eu comprei. Comprei batata palha, comprei o gulão do Davi, minha tortilha, comprei dois pacotes de arroz, comprei biscoito para eles, né, aqui, ó, os biscoitos, vários biscoitos. Comprei miojo, comprei suco, comprei papel toalha, papel higiênico, macarrão. Esse mês eu peguei só um, porque tem macarrão aqui em casa e o povo aqui parece que não gosta muito de macarrão, não. É só as crianças mesmo, né, que comem às vezes. Comprei o kit de shampoo e condicionador, puxa, uma lata de milho, porque tem milho aqui e isso aqui no sacolo é suco, quer ver? Ó, tem miojo aqui e tem suco aqui, ó, suco de pacotinho e suco de caixinha, né, Enzo? Sim. Dá um oi, pessoal do canal. Oi, galera. Tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês? Tem um negócio verde ali. Tá aqui o Davi, né, com a roupa de escola ainda. E aí, gente, eu peguei sabonete, peguei cinco sabonetes, peguei iogurte para as crianças, iacute, maionese, massa para bolo, pacote de feijão, comprei três, porque aqui em casa tem dois, comprei creme de leite, leite condensado, requeijão, fio dental, pasta de dente foi três, caiu um aqui no chão, tá aqui os iacute, né, são quatro. Essa aqui é a palicheirinha do banheiro, gente, ela é cheirosa, tá, cheiro de lavanda, banheiro e cozinha, sempre compro. Comprei ovo, pente de ovo, tá 18 reais lá o pente de ovo. Sal, comprei esse aqui, gente, é desengordurante de cozinha, ele é ótimo, tá, de limão. Comprei esse kit aqui, porque o kit de casa acabou, né, às vezes vai fazer um churrasco, né, gente. Comprei três desse molho aqui, ó, porque aqui em casa tem dois. Comprei essência, porque a minha tá acabando. Comprei um veja somente, porque eu tenho já produtos aqui em casa de limpeza, então esse mês eu não ia comprar, porque eu comprei o galão de cinco litros e ele rende muito mais, tá, gente. Comprei a Solan, um pacote de açúcar, porque dá pra um mês, né, aqui em casa. Comprei saco de lixo, esse aqui de 120 litros, ele vem 20 unidades. Comprei o bulão pro Enzo, comprei a escova de dente pro Enzo Nova, pasta de dente infantil. Comprei esse sapolho aqui, multius cremoso, né, pra limpar, desgordurar, dar brilho e etc. Comprei o azulinho pra limpar a casa, azulinho. Comprei fubá, comprei farinha de trigo, comprei cuscuz, pra fazer cuscuz. Aqui em casa já tem acho que um ou dois, aí eu comprei só dois. Tá aqui biscoito, bicarbonato, né, que é muito bom, né, pra fazer a limpeza da casa. Serve pra um monte de coisa. Comprei a manteiga. Enfim, gente, essa aí foi a compra do mês, ó. Eu achei que eu comprei bastante coisa, né, e a caixa de leite que eu não poderia esquecer da caixa de leite que tá aqui. Tá aí, gente, ó. Agora vou mostrar pra vocês o valor total. Pessoal, tá aqui a lista, né, eu sempre faço compra no supermercado BH. Faço nos outros também, mas, né, às vezes eu gosto de fazer no BH, tá mais perto que de casa, né. Aí agora eu vou mostrar pra vocês o valor total, gente. Deu 717 reais e 20 centavos. Eu juro que eu achei que ia ficar mais caro, tá? Tá, eu fiquei surpreendida com esse valor aí. E eu comprei esse tanto de coisa aí que vocês estão vendo aí, ó. Comprei bastante coisa, gente. Até coisa que não tava na lista, eu peguei e comprei esse mês. E aí, ó, espero que vocês tenham gostado aí da compra do mês de setembro. E aí, eu vim aqui na cozinha mostrar pra vocês como que ficou a organização da primeira compra para a casa nova. Diz aí o que vocês acharam da compra do mês de setembro e o que vocês acharam aí da minha organização. Estou muito feliz, graças a Deus e agradeço a Deus por este alimento, pela provisão que Deus está nos dando aí. Que o Senhor traga fartura e prosperidade para todos nós. Amém, pessoal? Bom, pessoal, deixa aqui nos comentários aqui o que vocês acharam aí do valor total da compra. Como que é feita aí a compra de vocês, em qual supermercado. Se gostou, já deixa aquele likezão pra ajudar aí a Grazi. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Bom, a gente vai ficando por aqui, né, Enzo? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!